Os policiais do 18º Batalhão irão realizar uma operação específica durante esse final de ano. Entre os dias 7 e 31 de dezembro, a Polícia Militar estará de prontidão, principalmente na região comercial. Hoje, a partir de hoje, na segunda-feira, dia 7 de dezembro, a gente está desencadeando a Operação Boas Festas, na cidade de Presidente Dutro, onde a gente conta com uma viatura específica para a ronda comercial, onde essa viatura vai atuar especificamente na área comercial de Presidente Dutro, juntamente com as motos, enquanto colocamos mais duas viaturas, a Força Tágica e a RP, que a gente chama de patrulhamento, na região periférica do centro. De modo que essa operação, além desse policiamento ostensivo, a gente também trabalha com a outra frente, com a inteligência, identificando esses assaltantes. Tudo isso, todo esse contexto para evitar roubos e furtos na região de comércio, daqui da cidade de Presidente Dutro, nesse período de final de ano, onde as compras se dão uma acentuada no número de compras na região, em todo o comércio varejista daqui da cidade. A Força Tática também irá auxiliar no policiamento de áreas específicas, com o apoio de uma viatura exclusiva para esse tipo de ronda. Além disso, as equipes estarão de prontidão com o serviço de inteligência, que darão suporte extra. As viaturas ficarão de prontidão na Praça São Sebastião, na região da rodoviária, e também na Feira Livre. Denominada a Operação Boas Festas, as operações policiais irão ocorrer durante todo esse final de ano, e contarão com três viaturas e mais as equipes de moto, que farão o policiamento ostensivo, tanto na parte do centro, quanto também na região periférica. A gente estabeleceu três pontos de PB, que seria na praça, na feira e na rodoviária, também com a questão desse novo supermercado, o fluxo de gente também é muito grande. De forma que contemplar o cidadão de bem lá, que possa fazer suas contas na maior paz e tranquilidade. Sua operação começou hoje dia 7 e vai até que dia? A princípio até após o ano novo, dia 5, dia 5 de janeiro a princípio. Mas dependendo da demanda, assim que continuar ainda o comércio, ainda o fluxo de pessoas no centro da cidade, ainda continuar a gente pode permanecer com ela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.